O assunto é o seguinte, a gente vai seguir falando de segurança pública, mas é um tema que eu desafio você a refletir um pouco sobre a importância da polícia penal. Você já ouviu muito falar polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal, polícia rodoviária estadual, né? Mas e a polícia penal? Já parou pra pensar no trabalho que a polícia penal realiza? E por que a gente vai falar sobre isso? Porque são profissionais que estão se destacando, porque busca não somente pela segurança, como também pelo cumprimento da lei no sistema prisional. São profissionais, são agentes que desempenham um papel que é fundamental na manutenção da ordem e o mais importante, eu diria, que é a ressocialização de quem está lá dentro. Porque uma hora ou outra, o indivíduo que está dentro do sistema prisional, ele precisa sair, e ele vai sair. E como que a formação desse homem vai ser lá dentro? Como que ele vai sair? Como que ele volta pra sociedade? O maior medo das pessoas é que o indivíduo que está lá dentro volte pior do que ele entrou. Mas pra que isso não aconteça, a gente vai conversar com o Anderson Souza, que é superintendente regional da polícia penal. Anderson, boa tarde. E que exercita um papel muito importante na formação socioeducativa desses indivíduos, no cumprimento da lei e também diversas outras atividades. Eu queria que o senhor explicasse pra quem está em casa, começar a entender, compreender e prestar atenção nesse trabalho que a polícia penal realiza. Sim. A função da polícia penal é muito gratificante pra sociedade no todo. Nós temos uma função muito honrada. Nós temos que garantir a segurança da sociedade, através de manutenção das pessoas que cometeram algum crime, algum delito dentro do sistema prisional, cuidar porque eles não fujam, não voltem a cometer crimes de dentro do sistema prisional, através de cartas. E também temos que mudar a vida do apenado. Então, o objetivo da polícia penal é garantir a segurança da sociedade, retirar apenado do sistema prisional e devolver cidadão pra sociedade. Temos que mudar. Existe um índice de escolaridade muito baixo na maioria das pessoas que estão lá. O que vocês fazem pra mudar isso? Através de estudos que foram feitos, acreditamos que 80% dos presos não tem ensino médio. Então, quando eles entram, é oportunizado o estudo, o trabalho, a polícia penal está fazendo a parte dela. O governo Jorginho Belo se preocupa muito com a parte do trabalho dos reclusos, que é cada sistema prisional que for aberto, cada unidade prisional, ele quer que os presos trabalhem. Diminuindo a reincidência, diminuindo os custos pro contribuinte, pagador de impostos. Que um preso, ele custa em média uns 3 mil reais. A cada dia que ele fique a menos no sistema, vai diminuir o custo. Então, a cada 3 dias de trabalho, ele diminui um dia de pena, é um dia a menos de gastos, o contribuinte tem que bancar ele lá dentro, é um dia a menos, ele vai embora mais cedo pra casa, pra cuidar da sua família, é vantajoso pra todos. E o trabalho é facultativo, por enquanto? O trabalho, a LEP diz que ele é obrigado a trabalhar de acordo com suas aptidões, o preso condenado. Ah, então ele não tem a opção de não querer. Ele tem que trabalhar. Isso é uma coisa que a sociedade cobra muito, né? Que o preso tem que aprender a trabalhar pra poder realizar as suas atividades, aliás, trabalhar pra realizar o custeio das suas despesas, né? E o preso que ele trabalha, ele não gera transtorno dentro da unidade prisional, não diminui os riscos, ele trabalha o dia todo, ele volta cansado, dorme, no outro dia ele volta a trabalhar, é um dia a menos de pena. Ele consegue auxiliar a família dele aqui fora, a gente fala fora da unidade prisional, através que ele recebe um salário mínimo, ajuda nas despesas dele também dentro do sistema prisional, que 25% do salário dele retorna pro sistema prisional pra ser usado em benfeitorias, em mudanças, em reformas dentro do sistema prisional. Enquanto o Anderson Souza tá falando, a gente tá vendo as imagens aí de trabalhos sendo realizados por detentos. Que trabalho é esse, Anderson? Esse é um projeto piloto que foi iniciado aqui em Joinville, Trabalho pela Liberdade, um projeto da Secretaria de Administração Prisional, com o apoio do governador Jorginho Mello, onde nós oportunizamos ao preso uma forma de reinserir-lhe a sociedade contribuindo com ela, através de reformas em prédios públicos. Eles estão fazendo uma reforma no hospital regional, vão reformar todo o hospital regional, o hospital regional vai entrar com a parte de insumos, e nós, a Polícia Penal, iremos auxiliar com a mão de obra. Que é uma das coisas mais difíceis. Sabemos das dificuldades também, que são as licitações para reformas em prédios públicos, e nós, a Polícia Penal, como projeto de governo que vem de cuidar de pessoas, nós iremos auxiliar com a mão de obra do recluso e vamos repaginar todo o hospital regional ali, contribuir. Quando chegamos lá, vimos ar-condicionado pingando, e temos presos capacitados para reforma e reparos em ar-condicionado, pintura, estamos doando algumas portas do sistema prisional para ajudar, tudo para ajudar a sociedade aqui de Joinville para se sentir melhor acolhida no hospital regional. Como o senhor avalia, tanto o desempenho profissional por parte da execução desses trabalhos feitos pelos detentos, como também o que isso significa para a vida deles? É muito importante, até eles deram alguma entrevista, alguns relatos, que eles se sentem valorizados, eles se sentem que eles podem voltar para a sociedade contribuindo com ela. E a sociedade tem certeza que as pessoas que estão necessitando do hospital regional, os pacientes que vão lá já estão vendo as mudanças, as obras já estão bem adiantadas no hospital regional, e nós iremos auxiliar em tudo. A Polícia Penal pode atuar em várias frentes. Podemos auxiliar em reformas de parquinhos, enroçadas, estamos reformando a delegacia regional, a delegacia regional já foi reformada toda a parte interna, agora estão fazendo trabalho na parte externa da delegacia. Então, acreditamos que é um trabalho muito gratificante, tanto para o policial como para o próprio recluso, que ele se sente que pode voltar para a sociedade e a Polícia Penal vai fazer a parte dela, o Estado está oportunizando ao recluso ele voltar a sair um apenado e voltar um cidadão para a sociedade e entra a parte do livre-arbítrio. Ele tem que querer... Tem o poder de escolha, né? Isso, está sendo oportunizado. Agora vai da parte dele decidir o que ele quer da vida dele. Agora, a gente estava vendo umas imagens, vou pedir para repetir de novo, que são caminhas de cachorro isso aí. Me explica sobre esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. O sistema prisional tem o fundo rotativo, que nós temos o CNPJ, através do fundo rotativo nós podemos ter empresas próprias. Nós estamos montando uma empresa de lavanderia, podemos atender hospitais, prestar trabalho para levar hospitais. Estamos montando uma empresa de serraleria, que podemos fazer boca de lobos, qualquer parquinhos, através de um monte de obra do recluso. E temos a caminha, que é onde os colchões são retirados das celas. Sabemos das dificuldades para descarte dos colchões, se queimar vai incumem crime ambiental, sabemos das dificuldades. Nós estamos picando os colchões e estamos sendo reaproveitados para fazer caminhas de cachorro. Tudo isso contribuindo também para o trabalho de ressocialização desses rapazes que estão aí. Agora, como que vocês conseguem atuar na prevenção e no combate a rebeliões, por exemplo? É um trabalho que é... Nós temos os setores de inteligência, estamos alinhados muito também com a polícia civil, com a polícia militar, com o setor de inteligência. Aqui em Joinville, as forças de segurança estão muito alinhadas. Então, nós trocamos muitas informações e temos o trabalho contínuo. Todo dia é feita uma revista na cela, quando o preso sai para o pátio, é feita uma revista para verificar a estrutura, para verificar as grades. É feita toda uma revista. O setor de inteligência trabalha para garantir essa prevenção. Quem está assistindo a gente, de repente, tem uma empresa, tem interesse de contribuir também para essa ressocialização, para que o detento possa vir a trabalhar. É possível isso? É possível. Nós estamos, através de reuniões, nos aproximando dos empresários aqui de Joinville e mostrando o quão pode ser ventajoso a mão de obra do recuso, que dentro do sistema prisional não tem que pagar aluguel, o empresário não tem que pagar aluguel, não tem custas de trabalho, as manutenções de trabalho. Então, não tem que pagar décimo terceiro, não tem que pagar férias, não tem que pagar rescisão contratual. Então, é muito vantajoso para o empresário. É através do chamamento público, para dar mais lisura ao processo, onde as empresas saem o edital, as empresas entram lá para concorrer, ver quem pode oferecer maior quantidade de empregos para os apenados, da melhor forma, que vai ficar melhor para o sistema prisional e também para o apenado, a quantidade maior de presos trabalhando. E entram e concorrem, saindo o edital, daí eles podem participar e entram no sistema prisional utilizando a mão de obra do recuso. Acho muito interessante a gente levar essa informação para quem está nos assistindo e eu quero a sua participação. Eu quero saber a sua opinião. 98884-6107. O detento, ele tem que trabalhar? O que você pensa sobre o trabalho que é oferecido para essas pessoas que estão em privação de liberdade? A gente conversou com o superintendente da Polícia Penal, Anderson Souza. Eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de mostrar o objetivo e aproximar a Polícia Penal da sociedade. Nós temos uma função muito importante na parte da resocialização e na manutenção da ordem, da segurança pública e da sociedade no todo. Muito obrigado, Anderson. Eu que agradeço. Muito interessante a gente poder levar essa informação ao seu conhecimento.